Bom, de uma abordagem generalizada gostava de dizer. Estive a olhar para este documento que nos fizeram chegar e acho que está aqui muito bem relatada, primeiro que tudo, o que é que é o historial do que foi o início da Alta de Lisboa, as suas origens e no que ela se transformou hoje. E explica muito bem que a Alta de Lisboa, neste momento, é um problema por resolver na cidade de Lisboa. Portanto, iniciou-se com uma intenção e neste momento não é uma solução, é um problema. E acho que isso está muito bem exposto. Relativamente às perguntas, gostei também muito do questionário porque, no fundo, a intenção do questionário, e como está aqui muito bem explicado, é perceber o que é que as forças políticas pensam sobre o que estratégia têm sobre esta zona da cidade e que isso vos interessa saber para poderem também refletir sobre o problema em si e perceberem que pensamentos novos ou que estratégias podem existir para resolver o problema. Portanto, achei esse aspecto do questionário interessante porque os questionários normalmente não são assim.